Quantos artistas brasileiros já comemoraram 50 anos de carreira? E desses, quantos teriam tantas histórias para contar como ele, Roberto Carlos? Os momentos mais marcantes dessa viagem única estão numa exposição aberta em São Paulo, que você vai conhecer a partir de agora. Será um passeio muito especial, principalmente porque o Gui é ele próprio, Roberto Carlos. Esse aqui é mais um momento maravilhoso de toda essa programação de comemoração dos meus 50 anos de carreira. Como é que isso tem mexido com você? Mexido muito. Parte do coração. Mexido muito, né? Coração mesmo que eu estou falando, né? Mexido muito. Com certeza que cada coisa que acontece, pra mim, é uma coisa, sei lá, que eu jamais pensei na minha vida, né? Quando eu estava em Cachoeiro, eu não pensei que essas coisas todas fossem acontecer. Então, isso pra mim é uma emoção muito grande. Vai fazendo parte dessa história, né? É, sem dúvida alguma. Agora, numa hora dessas, pinta um balanço de vida assim, não? Sempre pinto, né? Sempre pinto. Cada coisa que acontece, eu vou lado, lá em Cachoeiro, volto tudo, percorro todo esse caminho, né? E penso em tudo isso e mais uma vez, às vezes até choro de emoção. Não adianta nem tentar Me esquecer, não De tudo que a gente tem aqui na exposição hoje, o que foi planejado, o que foi sonhado por você aqui? O que foi sonhado por mim nessa exposição? Ah, não sei dizer exatamente pra você, não. Sabia que contaria nessa exposição um pouco da minha história, enfim, tudo que eu tenho vivido, tudo da minha história, da minha carreira, né? Dessas cinco décadas. É, cinco décadas. Oh, maravilha. Passa rápido, né, Roberto? Passa, passa rápido, sim. Quando a gente olha pra trás, passa rápido. É bom, e com boas lembranças, né? Com certeza. Uma coleção de carrinhos, você ganhou aqueles carrinhos, você colecionava? Ganhei esses carrinhos, sim. Ganhei esses carrinhos todos, são carrinhos que eu ganho das fãs, enfim, de modo geral. Das fãs é dos fãs. Carrinhos e carros, né? É. Uma outra paixão sua. De onde vem essa paixão por carros? É, uma paixão. Uma grande paixão. Acho que desde menino, né? Desde menino que eu tenho uma paixão por carros. Carros, caminhões, tudo que é máquina. Olha, eu sou apaixonado por máquina, velocidade, essa coisa toda. Você ainda curte carros? Com certeza. Dirige ainda? Dirijo. É bom motorista? Sou. Aliás, eu digo que eu não sou motorista, não. Eu sou um piloto. Muito bom. Foi tão ansioso, né? É brincadeirinha. Falando em piloto, eu estava olhando ali o Calhebeck. Diga direitinho, viu? E automaticamente eu lembrei de uma reportagem que a gente fez com você, em que o Fit Paul reformou o seu Calhebeck, mandou pra você de volta, de presente. Você chegou a usá-lo depois daqui? Claro, claro. Antes de vir pra cá, pra exposição? Ah, claro. Sempre que eu posso, dá uma volta nele. Ah, é? Dá uma voltinha? Dá uma voltinha. Dá uma acelerada nele pra ver como é que ele tá. Eu vi também no canto, na parede, um quadro. Eu fiquei sabendo que você fez questão de trazer esse quadro pra exposição. É isso mesmo? É, é um retrato feito pelo Pedro Leitão. É um grande Pedro Leitão. Por que você gosta tanto? Porque foi uma coisa que eu tenho uma honra muito grande, ter um quadro pintado por ele. Sabe? E fui logo assim na Jovem Guarda. Aquele quadro foi feito na Jovem Guarda mesmo. Sabe? A forma que ele me retratou, a forma que ele me mostra no quadro é uma coisa que é muita honra pra mim. E essa parede aqui, cheia de discos de ouro, isso representa o seu recorde mundial aí de luz? Isso aí pra mim é uma maravilha. Eu, sabe? Quando vejo isso aí, eu fico até emocionado de ver que tudo isso... A minha história, a minha história da música tá aí, né? Aham. A minha música tá toda aí, né? Dessa parede, né? Tudo que eu fiz de música, tudo que eu tenho feito e tudo que eu vou continuar fazendo. Ah, com certeza. A gente espera que sim, né? Que você continue aí fazendo mais novos sucessos pra gente. Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Quando eu posso encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Outra estande muito especial que eu vi aqui na exposição, tô vendo daqui, Roberto, é aquela ali que traz a sua discografia. Boa parte dela tem quase mil músicas ali cantadas em várias línguas, além do português, obviamente, italiano, francês, espanhol, inglês. Como é que você se sente? Qual é a sensação de você saber que as suas músicas foram e são trilha sonora da vida de muita gente, de muitos de nós aqui? Bom, isso pra mim é uma coisa muito especial. Porque sempre que alguém chega e diz pra mim assim, Roberto, eu me casei com a sua música tocando na igreja. Isso pra mim é uma coisa que me deixa emocionais. Nós nos amamos, nos entregamos. Na sua discografia tem também a música Mulher Que Eu Amo, que é muito linda, é realmente muito bonita. Quando é que você escreveu essa música? A mulher que eu amo tem um lindo sorriso, é tudo que eu preciso pra minha alegria. Eu escrevi essa música, comecei a escrever essa música em 99, né? 99? É. Ou seja, tem mais de 10 anos. É. Eu escrevi essa música em 99 e terminei em 2001, 2002 eu terminei essa música. Comecei em 99. E ela tava guardadinha lá na sua casa. Ela tava guardadinha, foi uma música que eu fiz pra Maria Rita. Agora, Roberto, tem uma coisa que ficou na minha cabeça do ano passado, que eu tenho que comentar aqui com você. No ano passado, lá no Maracanã você me disse emocionado, que ainda não tinha conseguido falar de amor da forma como você gostaria. Eu fiquei com isso na cabeça, já, há meses que eu tô com isso na cabeça, eu queria perguntar pra você, o que você tava querendo dizer? O que você tava falando exatamente? Eu tava querendo dizer que o amor é uma coisa tão grande, tão maravilhosa, que acho que por mais que a gente fale dele, a gente nunca chega a falar tudo o que é realmente o amor em profundidade, sabe? Então, um dia ainda quero fazer uma música que eu fale do amor de uma forma que me satisfaça plenamente, que eu possa dizer que tudo aquilo que eu tô dizendo é realmente aquilo que eu sinto, sabe? Porque é difícil, pra mim é difícil. O amor é uma coisa tão grande que é muito difícil dizer tudo o que ele é, sabe? Enfim, numa música é só. Talvez eu tenha dito até quase o que...